Bom pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo hoje eu vou te dar aqui algumas dicas para você perder a sua dependência com o smartphone smartphone hoje é uma ferramenta deveria ser uma ferramenta mas acabou se tornando um vício para muitas pessoas então fique ligado aí hoje você pode observar em qualquer lugar que você vai aí as pessoas ficam o tempo todo mexendo no smartphone né o tempo todo as pessoas mexem utilizam interagem com smartphones seja no ponto de ônibus seja no ônibus seja na fila ou seja em qualquer lugar até dirigindo a pessoa utiliza esse smartphone que deveriam ser utilizados como ferramenta e não como distração tá então a primeira dica que eu te dou aqui para você perder essa dependência do smartphone reconheça que o smartphone é uma prisão primeiro você tem que reconhecer que você está preso ao smartphone essa é a primeira coisa que você tem que fazer para começar né a se tornar menos dependente hoje no mundo atual né é meio complicado você deixar de usar o smartphone mas você pode sim se tornar independente dele ou pelo menos pouco dependente né porque independente completamente você hoje em dia fica meio complicado disso acontecer né então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está utilizando demais se você andar pela rua aí você vai começar a começar a perceber que sem querer você tá sempre olhando aí o smartphone e fica até o final do vídeo tá porque vai ter uma dica extra aqui são oito dicas mas eu vou dar uma nona dica aqui que a dica final aí que vai ser bem interessante tá a próxima dica é você desativar as notificações é o que mais prende as pessoas ao smartphone né são as notificações são as notificações que chegam aqui na tela né então você desativa todas as notificações todas elas desativa as notificações de todos os aplicativos né E aí com isso emendo aqui a terceira dica né que é ativar as notificações dos aplicativos produtos essenciais para você né como eu disse não tem como você ficar 100% longe do smartphone atualmente pelo menos para a maioria das pessoas a não ser que você nunca tenha usado um smartphone na sua vida e está até hoje sem usar beleza mas você começou a usar e começou a se acostumar com que com as ferramentas que ele te oferece porque o smartphone é uma ferramenta mas então você tem que saber controlar isso os seus impulsos né então ative as notificações apenas dos aplicativos essenciais para você tá isso vai te deixar pelo menos sabendo que as notificações que chegarão são notificações que podem sim ser importante tá porque seja sincero a maioria das notificações que chegam para você no seu smartphone são notificações inúteis tá então se você ativa as notificações para apenas aqueles aplicativos que você realmente utiliza então você vai estar aí filtrando muita coisa né pode ser que ainda chega alguma notificação desnecessária nesse aplicativo que você considera essencial né mas pelo menos você vai estar ali apenas recebendo notificações do aplicativo que você escolheu a próxima dica é remova os aplicativos desnecessários se tem algum aplicativo ali que você não usa você vai lá e desinstalar se não puder desinstalar você vai e desativa ele oculta ele para não aparecer ele mais na sua bandeja de aplicativos né na sua seção aí de aplicativo na lista de aplicativos então você remove ele aí né ou desativa para poder eliminar ele e você começar apenas a ter no seu smartphone aplicativos aplicativos que você realmente precisa né observe seu smartphone veja eu uso realmente isso eu vou usar esse aplicativo se você não for usar esse aplicativo desinstale ou desative o tá eu por exemplo é uso eu uso muito o WhatsApp não porque eu gosto muito dele mas porque ele se tornou uma ferramenta é essencial para mim então eu deixo apenas as notificações dele ativada e mais nada como eu disse no tópico anterior e deixo alguns outros aplicativos também mas a maioria que veio aqui que veio no meu smartphone eu desinstalei ou desativei a próxima dica é estabeleça um horário para responder mensagens mensagens e a maioria das pessoas hoje utiliza o WhatsApp né porém mesmo assim as pessoas ficam presas a ele o tempo todo né então se você está no seu horário de trabalho você não pode responder todo mundo né se você é trabalha diretamente com o WhatsApp então fica meio complicado mas tem que estabelecer um horário para responder fazer as mensagens não fique o tempo todo respondendo ela tá isso ajuda bastante a próxima dica é uma dica muito mais muito importante não leve o smartphone para a cama eu sei que eu sei que muitas pessoas fazem isso né vão dormir e levam o smartphone junto isso é um erro tá isso é um erro porque você vai dormir pensando no que você leu aqui e às vezes você demora a dormir porque está olhando para a tela do smartphone a luz emitida pela tela do smartphone é uma luz azul e ela desperta desperta né desperta a sua atenção então você fica ali mais tempo acordado né demora mais tempo para dormir porque fica olhando para essa tela né para a tela do smartphone então não leve o smartphone para a sua cama antes de dormir não faça isso isso vai ajudar bastante e aí vou emendar aí a próxima a próxima a próxima dica né que é não use o smartphone ao acordar né seja sincero primeira coisa que a maioria das pessoas faz e provavelmente você também faz é já olhar o smartphone assim que acorda não faça isso não faça isso vai fazer as coisas necessárias quando você acorda né tomar aí tomar aí o seu café tomar o seu café tomar o seu banho né para depois que você fizer todas as coisas básicas e necessárias que todo mundo faz ao acordar aí sim você vai lá e dar uma olhada né nas suas mensagens né se for possível desative as notificações né desative o wi-fi do seu smartphone durante a noite também para evitar de você ficar aí você ficar aí você ficar aí recebendo notificações enquanto estiver dormindo né isso é muito importante então não seja né que olhar o smartphone ao acordar não seja uma coisa recorrente evite fazer isso tá e a próxima dica é leia um livro quando você sentir vontade de mexer no smartphone smartphone à toa né vai lá sempre tem algum livro que você possa gostar de ler né isso vai te ajudar aí a ter um conhecimento maior sobre as palavras utilizadas né no nosso vocabulário vai permitir você interagir com outra coisa diferente que não seja o smartphone né e a leitura ela vai te aprender ali e ir numa coisa numa história você pode ler qualquer tipo de livro tem livros de romances livros de romances livros de ficção né tem vários tipos de livros aí de tipos de livros que você pode gostar de ler isso vai te ajudar a se tornar menos dependente de um smartphone quando você não estiver não estiver fazendo nada né quem na maioria das vezes aí quando vê que não tem nada para fazer vai lá e pega o smartphone então ler um livro ajuda bastante tá e agora a última dica eu acho que ela é bem importante quando você seguir esses passos aí e se sentir já é seguro com relação a a utilização do smartphone você vai perceber que você não precisa dele para muita coisa quando você perde a dependência é constante dele você já não suporta mais o tempo todo ficar é carregando ele por aí porque olha o tamanho disso daqui é realmente muito grande disso daqui é realmente muito grande né isso aqui não cabe num bolso de forma confortável então se você se sentir é seguro e é livre para utilizar cada vez menos o seu smartphone eu recomendo que você passe a utilizar um aparelhinho desse daqui um aparelhinho um aparelho simples onde você tem um aparelho simples onde você apenas coloca o chip nele e assim que você for sair de casa você leva apenas ele e não leva o trambolho né porque isso aqui ele cabe no bolso de forma bem tranquila né então quando você perceber você que está entendendo que o smartphone ele é apenas uma ferramenta você não vai ficar o tempo todo grudado nele você vai ver que puxa vida eu realmente não preciso do smartphone então eu vou utilizar apenas um aparelhinho deles né um aparelhinho desse aqui que é um aparelho um aparelho comum não tem aplicativo né como tem no smartphone ele faz apenas ligações e atende ligações mais nada beleza então é isso espero que tenha gostado deste vídeo deixa aí nos comentários o que você achou e até a próxima valeu